Oi, aqui é o Silas, e seja bem-vindo, meu amor. Rapaziada, hoje eu tô muito feliz, mas eu tô muito feliz, você sabe por quê? Acabei de pegar aqui meu novo capacete de motocross, e eu quero agradecer o... Em nome da LS2, acreditou no meu trabalho, viu que meus vídeos tem potencial, e patrocinou pra gente esse capacete top, cara. Eu vou falar um negócio pra vocês, de longe, é o capacete mais top que eu já tive na minha vida, cara. Muito, muito leve. Olha o nome dele aqui, ó. LS2. Tem um viado aqui em cima, mas não tem nada a ver, viu? Subbetter. Rapaziada, esse capacete é top. Eu tô saindo aqui de Rua Branca agora, e daí quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês, cara. O capacete é maravilhoso, rapaziada. Já vou correr com ele amanhã. Hoje é sábado, e a corrida vai ser amanhã. Vai ser muito legal. Eu já vou gravar um vídeo também, hoje também. A gente tá indo lá pra pista daqui a pouquinho. E aí eu mostro pra vocês como é que foi. Fala, galera. A gente tá aqui na pista do Pujari pra apresentar o meu novo capacete de motocross, o capacete LS2 Subbetter. Rapaziada, esse capacete aqui, ele é feito de CPA, que é um composto da LS2. Ela desenvolveu esse capacete, e é um composto exclusivo da LS2. Esse capacete que é rapaziada de longe, é o capacete mais leve que eu já tive oportunidade de usar. Vocês podem ver que ele tem várias entradas de ar. São mais de 20 entradas de ar, cara. Então, ventila bastante a cabeça do piloto. A gente que corre motocross, a gente sua bastante. Então, o capacete tem que transpirar bastante também. Outra coisa bem interessante é esse material da pala. Ela é bem maleável. Aproxima aqui, Brantão. Olha aqui. E o capacete em si, rapaziada, ele é duro. Só que ele é um material que ele absorve o impacto. Então, por exemplo, se o piloto chegar a cair, por ele ser bastante maleável, o casco dele, ele absorve o impacto, tirando o impacto da cabeça do piloto. Então, ele amortece a queda. Olha aí, como é que ele é. Está vendo? Bem interessante. Outra coisa bem legal, ele tem uma trava de segurança, são as travas MIPs. Os piloto chegarem a cair, se machucarem e tiver imóvel, a gente de saúde que vai recorrer ele, ele vai chegar aqui, apertar isso aqui, automaticamente ela vai sair. É uma trava bem bacana. Outra coisa bem legal, que a LS2 resolve fazer, é o tamanho dos cascos. Os capacete que a gente vê por aí, é um casco só. Então, por exemplo, 56, 58, 60, 60, 62, é um casco só, e eles arrumam a questão para os forros. A LS2, ela imolou. Ela fez um capacete, para cada tipo de numeração, é um casco. Então, por exemplo, 56, é um casco do tamanho 56. Capacete de casco 58, tamanho 58. Isso é bem interessante, rapaziada, porque o capacete, ele não fica grande. A gente tem muitos problemas de capacete que fica muito grande. Ele é um capacete leve, ele é um capacete ventilado, como eu falei para vocês. O forro dele, ele é anti-alérgico, removido. Então, é muito fácil de você, depois de uma trilha, depois de você ir para a pista de motocross, você poder lavar o capacete. Por aí, a gente encontra capacetes, por exemplo, de marcas estrangeiras, a 3 mil reais. E esse daqui, rapaziada, você encontra ele pelo preço entre 1.200 a 1.500 reais. Então, é um capacete, assim, que compensa bastante, né? Pelo custo-benefício que você vai ter, pela proteção, e sem contar o estilo, cara. Olha que capacete lindo. Vocês podem ver que ele é um pouco ovalizado para encaixar perfeitamente na cabeça do piloto. Muito show. Quero agradecer ao LS2 pela oportunidade de estar usando, sem dúvida, o melhor capacete da atualidade. E, sem dúvida, a gente vai colocar a LS2 no ponto mais alto do pódio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.